É isso mesmo, Henrique, eu tô aqui com uma pessoa super gentil, amiga, linda, um gato. Gente, para, para, tô aqui com o Caio Castro. Oi, Caio. Tudo bem, boa noite, tão bicho. Obrigada. Pessoal, boa noite. Bom, gente, tá no evento daqui da Tilly Beans, né, Tilly Mob Cruise 2019. Eu gostaria de saber se essa é a primeira edição, que você vem. Eu sei que você é muito amigo do Caíto, né? E eu queria saber como é que foi essa parceria de estar aqui no evento, nesse cruzeiro. Legal. Bom, na verdade, é o meu segundo cruzeiro da Tilly Beans. No outro que eu fui do ano passado não era parceria com o Mob, mas já foi um cruzeiro bem legal. Teve a Superdose, teve o lançamento da minha primeira coleção com o Caíto, da nossa primeira parceria profissional. E que deu muito certo, assim, a gente sempre jogou muito limpo, sabe? Nunca foi uma coisa engessada, eu acho uma das coisas mais interessantes do Caíto, essa liberdade que ele dá até para o time que ele vai trabalhar. Ah, ele pergunta, né? Ele quer saber a nossa opinião, ele traz muito também do nosso gosto, das nossas vontades. Ah, o que você pensa em colocar no óculos? O que você usaria? O que você vestiria? Quer desenhar um modelo e tal? Então, isso torna a coisa muito mais autêntica e muito mais verdadeira. Legal, eu sei que você tem modelo, né? Não sei se é esse, você também, outros artistas também, como o Felipe Tito. E aí, você teve alguma ajuda, contribuiu na coleção, no formato e tudo mais? É, como eu estava te falando, ele deixa muito a gente participar disso, né? Então, certamente eu dei algumas referências, o que eu gostava. A gente não fez uma linha ainda exclusiva minha, com modelos de criação, com co-criação minha. Mas, por enquanto, acho que é a segunda temporada, se eu posso dizer assim, que a gente faz essa parceria profissional. E, então, por enquanto, eu estou confiando no gosto dele, está vindo... A Tilly Bins também, toda semana tem novidade, toda semana tem o lançamento de óculos. Legal, legal. Tem algum projeto? Desculpa. Tem algum projeto, assim, carreira, ator, na Globo? Então, tem uma próxima novela das nove, que eu começo em maio, e... Tudo certo. Que eu começo em maio, e a novela deve começar no final de maio. Terminou? Quero cortar de novo. E, mas você... Tá bom. GoPro, eu sei que você posta muito vídeos da GoPro no Instagram e tudo mais. Mas, você fez até recentemente, não sei se foi recentemente, mas, enfim, um vídeo... Eu vi um vídeo seu no YouTube, Nomads. E esse projeto é, tipo, da sua vida, assim, com seus amigos? Conta um pouco mais sobre o projeto. Qual dos dois? O Nomads ou o... Nomads. É, o Nomads, na verdade, foi uma expedição que eu fiz durante um ano inteiro. Eu saí no começo do ano, voltei mais ou menos no final de novembro. Peguei o Motorhome, fui até a Rússia, assisti a Copa. Infelizmente, não foi o resultado que a gente esperava. E aí, voltei pro Brasil, tô falando rápido, você não me cortar mesmo. Não, gente, não vou cortar mais ele, pode ficar tranquilo. E aí, voltei pro Brasil, rodei 36 países, dirigindo. E foi isso, foi um projeto de vida mesmo. Tá bom, Caio. Bom, não vou cortar mais, né? Então, tá bom. É isso, muito obrigada. Henrique. Obrigada, gente. Ótimo. Mãe.